Estamos no showroom da Perfect Group, a André está aqui do meu lado para contar um pouco do sistema Perfect Premium. É isso mesmo, o sistema Perfect Premium totalmente inovador e sem roldanas para você que só a Perfect Group tem. Você que está pensando em fechar o seu investimento de sacada ou áreas, não faça isso sem consultar os representantes da Perfect Group. E atenção, a Perfect Group não faz manutenções de sistema de outras empresas. Nós recebemos muitas ligações de clientes desesperados, com problemas em seu envidraçamento, que não fecha, que vaza ou está caindo. Mas quando procuram as empresas que eles compraram, simplesmente elas fecharam as portas. O pior é que tem muitas empresas funcionando há pouco tempo, oferecendo garantias de um período maior do que elas estão abertas. Cuidado, cliente, ao comprarem, verifiquem o tempo que essas empresas estão abertas e não aceitem garantias maiores do que elas poderão cumprir. A Perfect Group está há 10 anos no mercado, já passou por greve, crise e está enfrentando a pandemia de uma melhor forma, a mais sólida para te atender. Viu só? Agora você vai conferir a infraestrutura impecável. Dá uma olhadinha. Agora, além do preço, o custo-benefício é fundamental na hora da compra. É isso mesmo, temos o Falcon Bauer, que é o imetro do envidraçamento de sacadas. Fazemos a RP para você, parcelamos em 12 vezes, eu te dou um desconto e parcelo ainda em 6 vezes. Opa, e a novidade, conta? Novidade 2021, ano de 10 anos da Perfect Group, no sistema de envidraçamento sem roldanas, 10 anos de garantia. Entre em contato agora o WhatsApp Nutella. Perfect Group.